Zé do Caroço nasceu no ano de 1978. Eu tinha um grande amigo, que era o Cláudio. Ele era jornalista do jornal O Dia. E o Cláudio me contou que ele estava muito preocupado porque tinha um líder comunitário chamado Zé do Caroço, lá no Morro da Bandeira, que tinha um serviço de alto-falante, que hoje é a rádio comunitária. Mas nessa mesma rua Petrocochino tinha um prédio. E nesse prédio morava um militar. E a esposa dele assistia à novela das oito. E o Zé do Caroço, coincidentemente, ligava lá o alto-falante no horário da novela. E ela começou a reclamar porque atrapalhava. Ela assistia à novela o som do serviço do alto-falante do morro. Ele me contou essa história aí e ficou na minha cabeça. Enfim, um belo dia, eu vinha da Zona Sul, indo pra Tijuca, dirigindo tranquilamente. Não era o trânsito de hoje, né, gente? Era outra coisa. E veio aquela linha melódica. Porque assim, eu sou compositor intuitiva. Então Deus, quando manda, ele já manda letra e música, introdução, tudo direitinho. Aí começou a vir aquele negócio do serviço de alto-falante no Morro do Pau da Bandeira, fui cantando a música. Cheguei em casa, a primeira providência que eu fiz foi pegar o gravador e colocar pra não perder a linha melódica e tal. E foi assim que o Zé do Caroço nasceu. No serviço de alto-falante No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira No Morro do Pau da Bandeira Aí em 1985 eu voltei a gravar pela gravadora Papacabana e foi quando eu tive a oportunidade de gravar o Zé do Caroço pela primeira vez. A história é real. Nós tivemos a oportunidade, inclusive, de ter a presença do Zé do Caroço no Teatro João Caetano. Saiu matéria, inclusive, nos jornais. E sem contar dezenas de grupos, enfim, pessoas que regravaram o Zé do Caroço. O Zé do Caroço é uma música que em qualquer lugar do Brasil que me apresente, se eu não cantar o Zé do Caroço o som não valeu. Essa música eu sempre dedico a todos os líderes comunitários desse país. É a música da comunidade. É a música do povão. É a música que todo mundo conhece. É a música da comunidade. É a música da comunidade. É né, é a música da comunidade. Então, volta da palma!